Fala povão, mas eu tenho que arrumar logo essa máscara velho, eu já até falei com minha avó aqui, minha avó de vez em quando ela fica aqui comigo, deixa eu ver se tá gravando direitinho, eu, vocês sabem que a minha visão é, ó, ó, minha visão é maravilhosa, vocês sabem como que é, né, então eu pedi pra minha avó passar linha na agulha pra mim, cara, pra eu mesmo pegar essa borracha aqui, ó, e dar uma, uma costurada, dar uma dobrada na borracha e costurar, eu já fiz isso, né, já tá aqui atrás, já tá feito, e pra essa máscara voltar a prender direito aqui, que a máscara tá toda reganhada, velho, já faz o que, dois anos que eu tô gravando com a máscara? Eu tenho a máscara do Jason Reserva, que minha mãe comprou, mas, é, a borracha dela prende aqui embaixo, ó, aí ficaria aqui no meu pescoço atrás, eu levo a sensação de que essa outra, essa outra máscara aí, que prende do, prende em cima, e essa linha do, essa linha aqui, ó, essa aqui, é aqui embaixo e passa na nuca, velho, eu acho que me incomodaria só um pouco, tá? Vamos subir aqui rapidinho? É, se acertar, né? Beleza. Volta. Esses passarinhos chaves eu vou fazer em off, pra ficar mais fácil. Agora a gente sobe aqui. E, vamos lá, a jogada de preparação foi um tormento, de tanto que eu morri, cara. É só jogar com um pouco mais de atenção, que não vai ter problema. Ah, a fase do carrinho, vocês já estão ligados, né? Aqui tem uma fase de carrinho de neve horrível, cara. Muitas nascas de bacana. Essa fase, ela tem uma pegadinha, que é pra você pegar a moeda DK, né? A moeda DK, dessa fase aqui. Cara, esse lugar não tem nada aí embaixo, hein? Já fica a dica pra vocês. Não tem nada ali. É só pra atrair sua atenção. Ui, cuidado. Deu pra ouvir o barulho do rato, cara. Deu pra ouvir o barulho do rato andando ali na parte de cima do cenário. Olha só. Sacanossas, eu nem comecei o bônus. Primeiro vamos matar esse rato. Só quando você vai pra corda que o bicho aparece, né? Ele só detecta a sua presença... Ele só detecta a sua presença quando você tá na corda. Saiu da corda, ele volta, ele reseta. Oh, nunca foi tão seguro pegar bolinhas de Natal, rapaz. Muito bem. Esse bônus aqui você pode fazer com o Kid, se você quiser, mas... Calcule o perigo. Tem um bônus nessa fase que necessita do... Necessita dos dois macacos, então nós temos que tentar... Ai, perdi a vida. Nós temos que tentar passar com os dois. Aqui já vai ter um bicho? Não, né? Aqui é só pra voltar. Alguma pessoa deve conseguir chegar lá em cima antes de perder aquela vida. Muito bem. É aqui a moeda da E.K.? Ah, tem gente que tenta jogar o barril por cima. Cada um com o seu método, cara. Eu chego bem aqui. Você não pode deixar ele virar. Tá vendo que ele vira? Deixa ele virado pra lá. Dá um pulo e joga pra cima. Aí. Cara. Tem gente que fica muito tempo aqui e não consegue pegar essa moeda, cara. E é uma pegadinha, porque é uma maneira besta pra você pegar. Só que o próprio cenário te confunde, né? Você pensa que tem que fazer algum puzzle ali com... Um pouquinho de caminho. Aqui é só... Um pindadinho. Cara, a única coisa que envelheceu mal nesse cenário... Foi essas nuvens aí atrás, ó. Essas nuvens estão bem pixeladas, mas o resto do cenário tá até legal. Claro que isso aqui numa televisão de tubo era espetacular, né, cara? Essa montanha aí no fundo. Mas também não era nenhuma surpresa, né? Que um Donkey Kong teria gráfico muito à frente do seu tempo, né? Tem gente que dizia que Donkey Kong era um jogo 3D, só que visto de lado. O que hoje nós chamamos de 2.5D. Não é totalmente errado, porque tudo aqui nesse cenário... Hoje é o dia de perder nos bônus, né? Os cenários são pré-renderizados, né? Cara... Sério isso aqui? Não! É... Já sabem o que eu vou ter que fazer, né? Só porque eu perdi o bônus, eu tive que morrer. Sim, o jogo... O jogo nos colocou numa parte muito acima de onde tava o bônus, considerando que eu teria passado o bônus, né? Rapaz, agora é speedrunner aqui. Não! Vai, apressado! Vai tentando bancar o speedrunner sem ser speedrunner, dá nisso. Porque justo o bônus que eu preciso dos dois macacos foi o bônus em que... Que eu não consegui passar. Ui! O nosso... Dependendo do movimento que você estiver fazendo, né? Se estiver rolando... O... O personagem passa direto pela corda, tem que tomar cuidado. Aqui é... Onde tava a DK. Muito bem. Ui! Eu me sinto um pouco mais seguro pra fazer esse expulso com a Dixie. Rapaz, é... Com tanto barril explosivo atrás de você, é um milagre que nesse ponto do cenário só tem um verde. O pior é que são só dois, cara. É só... Olha, só dois. Só que é aqueles dois que tem a velocidade quase igual a sua, não tem? Ah! Vai ficar dormindo. Eu nem me lembrava. Tá, esse aí tá mais devagar. Não! Oi! Caramba! Como é que eu apertei pra baixo, cara? Na hora do pulo, ainda bem que não era buraco. Cuidado, você... Cuidado, você... Na hora que você pula numa corda maior, meu amigo, você já fica esperto que tá vindo... Tá vindo um TNT correndo atrás de você. Ué? Ele era mais rápido que eu? Não! Era... Era porque eu tava flutuando, né? Não pode flutuar. Cara, nós estamos na primeira fase ainda. Muito bem. Por que... Ah! Confundi os lugares. Será que é aí, ó? Achei que era aqui, ó. Será que eu vou conseguir passar só com o Kid? Você vê que tem duas bananas ali pra você sair pulando no mesmo lugar, né? Se você der o terceiro pulo, você morre na hora. A tela nem renderiza, guri. Eu não passei por aqui, né, cara? Sacanagem. Eu tava mais acima quando eu saí do bônus. E nem precisa mais pegar o bônus e a moeda. Agora é só passar a maldita fase. Tá, vamos pegar umas... Bananas extras aqui. Sempre faz bem, né? Esses primeiros aqui são tão devagares, velho. Chega a ser ofensa, né? Ai, confundi de novo. No mesmo lugar. Brincadeira. Eu tô achando que esse aqui... Tem que ter um lugar tão insignificante no cenário que eu esqueço e morro lá. Cuidado. Agora eu vou passar pelo lugar do bônus lá. Ô, ô! Rapaz. Medo aqui é a palavra. Aí, é aqui que o jogo coloca você. Ah! Faz comigo, não. Cara, desça uma corda a mais só. Já pensou se... Se você tivesse que descer com os barrils na corda seguinte. Falar nada, velho. Nem lembro se vai ter alguma fase com isso mais pra frente. Olha, olha. Você não pode flutuar. Se você flutuar, você fica um pouco mais lento. E aí, meu amigo? Bazuca, né? Bomba explodindo na sua cara. Tem nada aqui? Olha só. Tá, o jogo tá mandando eu descer aqui. Cara, quanto tempo eu levei pra passar a primeira fase, cara? Dez minutos. Tô falando, cara. A jogada de preparação foi horrenda. E agora vamos pra pior fase. Se bem que tem outra fase que é ruim igual essa lá, né? Isso. Não. Morre. Pode morrer. Agora aquela casinha tá válida, né? Morre, morre. Eu queria que ele quesse no buraco. O engraçado é que o jacaré é imune ao carrinho, né? Tem um bônus ali. Acho que dá pra pegar aquele bônus se você cair aqui por baixo com a Dixie, ó. Ah, né? Não é a maneira certa, né? A maneira certa é você atirar com o barril certinho ali. Muito bem. E jogando. A gente podia jogar a Dixie, que era mais rápido, né? Mas assim também vai. Agora começa o inferno, viu? Eu odeio fase de carrinho. Eu não tenho esse reflexo todo mais não, cara. E se a gente morrer, tem que passar tudo de novo. Perder um bônus. Ah, as letras não tem problema. Oi. Ainda bem que aqui dá pra passar tudo com um... Ou um macaco só, se você conseguir. Olha só. Cuidado. Eu não lembro agora onde que tá o bônus, cara. Ah, vai ter aquela parte com dois e depois com três, sim. Ah, eu acho que era ali na frente. A gente tinha que pular por cima dessas abelhas aí pra passar por baixo da... da casinha pra pegar o bônus. Ah! Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Uma hora eu ia dar esse... Eu ia dar esse tiro ocidental pra um... Agora que eu quero perder... Eu erro tudo, Gurus Comando. Oh, se eu fosse... Se eu fosse bom assim pra vencer, né? Eu só até... Até quando eu quero ser derrotado, eu não consigo, cara. Ele tá ruim. Ah, muito bem. Tem que desviar desse... Tem que desviar daquele bichinho ali, daquele mosquito, porque... Depois fica difícil pular o buraco se você pular, quicar nele. Nossa, ele ainda pegou. Caramba, essa eu achei que não ia. Ah, agora a casa não deixa você passar. Ah, é mais essa ainda. Cara, quando eu falei que tinha morrido 100 vezes nessa fase, eu não... Eu... Eu tava exagerando, mas... Não é um número baixo de mortes que eu tô tendo aqui, não. Eu vou cortar. Eu já devo ter morrido mais de 15 vezes aqui. E a maioria delas passando mais da metade da fase. Então, nossa, é muito tempo de vídeo perdido. Mas pelo menos fica registrado que eu morri muito mesmo. O corte não é só pra... Agilizar um pouco o vídeo, não. É realmente pra deixar o vídeo assistível. Palatável. Oi, oi. Cara, que sorte. Aí eu vou e trombo no bicho mais tranquilo de desviar. Pressiona isso. Aqui tem que dar um pulo antecipado. Ui, agora tem que passar o bônus. E não, é fase inteira de novo. Não! Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, tem uma plaquinha... Tem uma plaquinha de exclamação ali. Ai, vambora. Joga o tambor pra cima porque vai que eu pulo com o tambor na mão e a máquina diz que o pássaro esbarrou em mim, cara. Tá, tem uma plaquinha... É um morro. Caramba. Vamos ter que cortar essas 347 mortes aí. Essa aqui que é a fase que eu falei pra vocês que tem um slowdown proposital, cara. Não é possível. Não tinha nada na tela. Eu tive um pouco de dificuldade com essa fase aqui na jogada de preparação pra achar o primeiro bônus. Eu tinha achado só o segundo. Beleza, vamos precisar da Dixie aqui. Pra poder pegar o tambor. Vou ler tambor. Muito bem. Agora, na volta... Na volta é que tá o primeiro bônus escondido aqui na parte de baixo. Quer dizer, se você seguir reto pra cima morre aqui acidentalmente e volta e fala Ah, eu já tenho... Eu já tenho a moeda da IK, não preciso descer lá de novo. Aham. Aí você perde o bônus. Não foi o que me aconteceu. É que eu realmente não lembrei onde tava. O segredo tá aqui, ó. Espera esses mesmos barris onde você... Você usou pra subir, pra subir mais um andarzinho. Aí a tela mostra pra... Cara, que bônus horrível. Que bônus horrível, cara. Olha só que sacanagem. Ah, tá lá embaixo. Ah, às vezes eu não vejo. Eu realmente não vejo direito esse fundo contrastando perfeitamente com o acordo. E o jogo vai colocar... Vê se não é uma palhaçada esse bônus, cara. A culpa também é minha por não enxergar direito, né? Ainda bem que pelo menos tá fácil pra voltar pra dentro do bônus. Cara, pior bônus do jogo. Olha que sacanagem. Não, não! Palhaçada. Caramba, velho. Agora sim. Agora a gente continua a fase. 40 mortos, cara. 40 derrotas estão dando bônus. Caramba! Não sei se você reparou, mas na hora que a gente... Na hora que a gente acertou o barril da maneira... A caixa da maneira errada, ainda matou o jacarezinho. O kid pulou. E eu não fiz comando de pulo. Caramba, tá dando uns bugs aqui. Bug não, né? A IA do jogo... A IA do jogo tá de sacanagem. Ah, esse lugar aqui, ó. Quando você sobe a primeira camada e vai pular na segunda, ó. Dá um slowdown. E quando você chega perto do... Do barril. O slowdown passa. O que faz o jogo dar uma acelerada repentina e você... Você erra. Pera, eu não lembro se esse aqui vai ter um bônus. Acho que não é aqui não, né? Não, né? Não, não é aqui não. Vambora. Essas abelhas aí eu nunca entendi, mano. Não tem nada ali não. Ah, é aqui, é aqui. É, mas pera aí. Esse bônus aí... Esse bônus aí tem que ter um barril caindo ali... Pra você poder pegar o bônus. Aí, ó. Sacanagem, o barril não aparece? As coisas só vão funcionar quando a máquina quiser que funcione. Encontre a moeda. Qual que é esse aqui? Esse aqui é pular pelos barris até subir, né? Outro bônus safado. Mas aqui é só fazer com cuidado que uma hora você chega lá em cima. Esse aí dá um pulo com um pouco de pressa. Que nem eu fiz ali. Você pode pisar na borda e cair aí, mano. Não vai dar tempo de subir de novo, não. Tá. Ainda bem que aqui, pelo menos nessa fase, esse passarinho não é importante. Ele vai te dar duas vidas se você levar ele lá pro outro lado. Rapaz, eu tenho que arrumar essa máscara. Ela não para de cair, velho. Quase. Olha só. Eu não lembro de dar esse slowdown jogando no console, cara. Tinha. Diferente do que muita gente diz, né? Que no videogame era melhor que emulador. Não. Normalmente é ao contrário. Muito jogo de console. Ó, Xenoblade. Nós jogamos tantas vezes o Xenoblade aqui no canal. O Xenoblade no Nintendo Wii. Tinha muito slowdown. Ué, o Nintendo Wii não dava conta de Xenoblade, não, velho. Aí. Só que nós jogamos no emulador. Desde a primeira vez que eu trouxe o jogo pro canal, tava no emulador e dava umas mini travadinhas, né? Criação de arquivo de log do emulador. Tirando aquilo ali, o jogo rodava liso. E depois do Xenoblade Definitive Edition, né? Eu não gostei do jogo tá rodando em 720p com aquele anti-aliasing borrão safado, né? Mas eu entendo que, devido a eles terem portado pro motor do Xenoblade 2, implementam um monte de efeitos no jogo. Então foi um sacrifício que tiveram que fazer. Mas se o jogo viesse retexturizado, com as modelagens reconstruídas e sem efeito de luz dinâmica, pra mim tava bom. Ia tá rodando a 1080p 60 quadros e a modelagem do rosto dos personagens seria aquela ali mesma. Daria pra fazer. Até porque tem o... Tem o... O Xenoblade X, ele tem um monte de efeitos de iluminação e tá no motor do primeiro jogo, né? É aqui o bônus? Não, é mais pra frente. Oi, oi, oi! Jurei que ia pegar. Essa eu falei, pegou. Pegou. Pegue aqui de novo. Só que aqui é o seguinte, né? Desde que você deixe as teias prontas, você pode pegar rapidamente as caixinhas que estão no alto. Beleza. Ih, tá tranquilaço. É só você manter as teias no meio da tela que... Não tem erro aí. Cara, a mira volta, né? A mira parece que ela vê você como se fosse um cachorro, cara. Começa... Começa a fazer um barulho meio desesperado. Eu vi relatos na internet de pessoas que quando eram crianças não passaram essa fase porque ficaram com medo dessa mira. Não, não duvido, não duvido. Eu achava legal, né, velho? Muito bem. Rapaz, cuidado. Ainda bem que colocaram inimigos matáveis, né? Não tem nada aqui? Vai, fica distraído. Caramba, eu não escutei o som da mira. Não sei se foi o som da abelha, a música, mas atrapalhou o som da mira. Eu só vi um tirambaço na minha cara, velho. Massa que os caras se preocuparam com o detalhe de... Ah, se você for ali por baixo, onde está embaixo das abelhas aí, só tem umas moedas urso. Então não vale a pena o risco, não. Os caras se preocuparam com o detalhe de fazer a bala de canhão a bala de canhão acertar o chão e sair faísca, cara. Ela passa de raspão, não tem? Ai! Sacanagem. Pelo menos o primeiro bônus já está pego. Essa fase aqui é até mais rápida. É, eu já não tenho quem fica me preocupando em pegar coisa pelo caminho, né? Ah, velho. Uh, quase. Rapaz, não estou conseguindo narrar esse vídeo aqui, velho. Concentração tem que ficar alta. A gente já está nas fases mais apelonas do jogo. Olha, de novo. De novo, só deu para ouvir o tiro. Pior é que eu estou com fone de ouvido aqui, cara. Não deu para ouvir o tiro é porque não deu mesmo. Ah! Tem que atirar em todas as alturas aqui. Beleza. Opa, não atira só pelo chão, não. O que o bicho está pulando? O que o bicho está pulando? Ah, tá. Como se eu fosse alcançar essa altura aí, né? Ah! Olha, de novo. Aqui está o tiro pegou na abelha. Não tinha nem lembrado que isso era possível. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu sou o canhão. Vai, vai, vai. Isso. A parte mais difícil aqui é acertar as abelhas. Cadê as abelhas? Isso nem pega realmente, né, mãe? Está dentro da área de alcance que o jogo considera. O jogo até que te dá bastante tempo, hein? Opa, tem que atirar na moeda. Ah! Ah! Não tem nem diversão, né, cara? Você pode ser a mira durante um pedaço do jogo. Mas não tem diversão, porque você tem um tempo limitado ali para acertar inimigos. Ah! Ah! Olha que sacanagem. Achamos a última letra. O jogo te dá a dica de como você deve ir. Esse ponto, por algum motivo, a música do jogo... Ah, a mira não passa daqui. Por algum motivo, a música do jogo fica com alguns efeitos sonoros perdidos. É uma chance só, né? Beleza. Pelo menos não estava difícil. Nossa, velho! Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, depois dos cortes. O vídeo está com 41 minutos e 50 e poucos segundos. 42 minutos. Claro que com os cortes o tempo vai estar bem diferente para vocês. E agora é a segunda fase que eu considero uma merda para passar aqui. Vamos lá. A fase já começa com a neve caindo forte e aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário. O... O... Como que é o nome? É... A neve vai ficando mais fraca conforme você avança. O que tem que fazer aqui mesmo, hein? Ah, o segredo é que você ir pulando nesses pinguins, nesses pássaros... É pinguim, né? Tem que pular nesses pinguins de pouco em pouco, né? Tem lugar onde você pode fazer pulo sincronizado e lugar que não dá. E lá no final tem uma descida cheia de pinguins, cara. Nossa. Ali é sacanagem, velho. É um lugar que muita gente não passa. Então, bora. Aqui dá para fazer o pulo sincronizado, né? Sim. Olha o líder, já é. Não preciso dos dois macacos para passar a fase. Muito bem. O que que é a coisa... Ai, esbarrei no microfone. Ah, a máscara ficou para frente aqui, cara. Eu estava atrapalhando a minha visão. A câmera do jogo nem quis voltar e está ficando meio pôr do sol ali atrás. Aqui não tem perdão, não, velho. A gente tem que ir com o Kid primeiro. Porque não tem como negar que com a Dixie a fase é mais segura, né? Nossa. A máquina perdoou. A máquina perdoou. Eu bati embaixo do pinguim e matou. Olha o slowdown, cara. Que sacanagem. Caramba, eu fiz da maneira mais esculhambada e funcionou. De novo no mesmo lugar. Tá, já entendi. Não posso pular ali e ir voando com a Dixie que é morte, né? Rapaz, hoje é o vídeo do curirim, cara. E o barril desapareceu ou apareceu minha? O barril desapareceu. Não pude nem levar alguém comigo nessa morte ridícula. Olha, já percebeu seu trombo de costas com aquele jacaré ali? Ah, cara. Eu na hora não... Eu fiz só pra sacanhar e ganhei uma vida. Cara, depende do humor da máquina pra você trombar nesses pinguins e morrer ou não. Às vezes você bate embaixo deles e mata? Não! Aqui eles estão mais lentos do que a gente, ó. É pegadinha da máquina pra você dar uma trombada. Não! Beleza. Tem uma banana atrás do barril que eu não consegui pegar. Ótimo que aquela banana só é pega porque embaixo é do barril de frente, né? Trinta. Ah, tem que ir desviando deles. Não! Cuidado! Olha, olha isso! Consegui! Ah, pelo menos o bônus. Segundo o bônus tá pego e a moeda DK também. Agora é só a gente conseguir passar essa fase. É aqui. Nossa, cara, que lugar horrível, cara. Que lugar horrível, cara. Vambora. Obviamente essas trilhões de mortes serão cortadas. Caramba, é tanto personagem na tela que o jogo dá slowdown, mano. Pelo menos dessa vez eu peguei o ângulo certo ali. Tá, até agora tá dando tudo certo. Finalmente! Finalmente! Rapaz! Opa, peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Pra cima. A esquerda. Muito bem, agora sim. Ih! Vamos enfrentar o chefe, cara. Tá louco. Eu tô mais de uma hora aqui gravando vídeo. Pegou? Pegou. Tem que apertar pra cima e pra baixo pra mudar a linha, né? Pegou. Rapaz, parece que a bolada do Kid é mais rápida, né? Que é da Dixie. A última parte é pior, cara. Porque ele solta muito tiro antes de você poder atacar. Eu demorei um pouco pra atacar aqui, mas ainda deu. Totalmente fora, velho. Beleza. Cadê o último? É agora. Não, ai tudo de novo, eu não me lembrava qual que era exatamente o momento. De novo, eu errei o ultimo que faltava, tinha um pirambaço de 3 ali no final, vamo jogo. Ah, se eu passasse esse chefe de 1º depois de 500 mortes rapaz, ai quase. Pegou, beleza. Engraçado que, se vocês olharem bem, parece que os caras não tiveram coragem de fazer os sprites dos personagens totalmente de costas, eles ficam meio de ladinho. Muito bem. Não, ah, 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 um errinho. Vê que isso aqui é chefe de... É chefe que já tá avançado no jogo, né, tem que roubar mesmo. Nossa, agora foi no meio. Beleza. Agora é o último ataque. Esse ataque é demorado pra caramba. Ah! Nem é difícil, né, cara? É só você decorar o padrão ali. E aí, conseguimos platinar esse mundo maldito? Conseguimos? Conseguimos. Vamos entrar de novo só pra poder fazer um save aqui, já que o save tá na entrada, né? O save aqui, pelo menos, ajuda. Estamos com 55%. Rapaz, tem muito gameplay ainda, muito sofrimento. Eu sei que vocês gostam. Sair daqui. Rapaz, você tá maluco. Essa fase dos pinguins, essa fase do carrinho, coisa horrenda. Agora o jogo desbloqueou esse mundo aqui, né? Não tem nada aí, né, se você olhar bem. A gente não considera esse laguinho que tá à direita, né? Que é o... É o local verdadeiro. Ah, que alívio ter conseguido passar isso aqui. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Cat Unique, que tá aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui!